Olá amigos, estamos aqui mais uma vez com um vídeo sobre o Atlético Mineiro Mais uma vez o Felipão foi vaiado pelos torcedores do Galo Quando foi anunciado no telão e aplaudidos e ovacionados os jogadores Alisson Santana e Rubens Que foram aplaudidos pela torcida É isso aí, e agora as análises do Troca de Passos do Sport TV neste vídeo Um abraço a todos e vamos para o vídeo E está certo, só os inteligentes conseguem ver O bom, sabe o que é o bom? Você não é daqueles que esperam 90 dias para economizar Tem gente que gasta com tudo, mas cortar o cabelo é caro Então você se mantém bem, parece na televisão Agora tem desconto? Cara, não Tem um choppinho, tem um choppinho Falta de bom senso em Barreto Ah, então isso Falta de bom senso do Barbeiro Porque assim, o volume não é muito grande, né? Não, não tem trabalho Podia dar um desconto Posso ir? Não, a gente tem que falar de... Tem que falar da vitória do Atlético Vocês comentaram com a narração da Natália Então, a gente tem que fazer o cenário do jogo Era a última rodada da fase inicial O Atlético já estava classificado A diferença de saldo, se eles perdessem O Berlândia ganhasse, era muito grande Então o Atlético já entrou classificado E aí o Filipão, o que que fez? Ele poupou cinco jogadores que estavam pendurados Porque ele vai fazer a semifinal agora contra o América Ele poupou, me ajuda, Ramon Sarávia, Otávio, Paulinho, Huck E tem mais um que eu estou esquecendo E Arana Ele poupou o time praticamente, né? Tirando esses caras aí, você tira praticamente Então, você tinha o Scarpa em campo E aí tinha as atrações do jogo Que eram os meninos do Galo Que acabaram fazendo a graça do jogo Basicamente no primeiro tempo Tinha o Batalha também no meio campo O Rodrigo Batalha Ao lado do Scarpa Mas quem fez a história do jogo Que aconteceu principalmente no primeiro tempo Foram os meninos O Alisson Que jogador do torcedor Jogou muita bola Interessantíssimo E o Cadu Que é um menino que já tem ficado no banco Desde o ano passado E hoje entrou de saída E os dois jogaram muito bem Junto com o Rubens Que é outro que também veio da base E esse aí já está desde 2022 O Rubens jogou de lateral Jogou muito bem Fez o primeiro gol Mas o destaque mesmo Do primeiro tempo Foi o Alisson Jogou muita bola Esse é o gol do Cadu O segundo gol O cruzamento do Alisson No segundo tempo O Filipão Tirou o Alisson Tirou a intensidade do time O time começou a administrar Aí ficou um jogo Muito morno Mas o Batalha ainda Em ritmo de treino Fez o terceiro gol Foi mais ou menos isso Né, Ramon? Exatamente, né, Lé? De pontos a serem destacados É O nível de ocupação De espaço do Batalha Ele é um volante muito bom Ele consegue proteger a zaga Fazer a cobertura No tempo certo O Alisson, cara É, sim, ele tem 18 anos Ele vai ter a fase da instabilidade É normal Como todo jovem vai ter Claro, no brasileiro O nível de competitividade Vai ser maior Mas ele demonstrou Uma confiança Uma maturidade Se tem espaço Eu vou dentro Se tem uma brecha Um espaço curto Ele consegue E ele já não é tão franzido Não, ele já tá mais Não, ele consegue receber contato Ele que o Edenilson hoje, né, Alex Que jogou com a gente Até de lateral também No Corinthians, né Hoje fez de lateral Sincronizou Corderou muito bem Os movimentos Ora, o Alisson abriu O Edenilson ia por dentro O Edenilson ficava aberto O Alisson por dentro O Rubens Esse é o gol do Batalha Foi gol rachão Esse daí Esse é gol rachão Ele roubou a bola Conseguiu acelerar O Ipatinga Que por sinal, cara Não deu nenhum chute no alvo Nenhum O único chute no alvo Que deu Foi o impedimento E muito frágil Uma equipe Que dava muito espaço Não conseguia acompanhar A troca de passe Da equipe do Atlético Movimentação Cadu, esse que a gente Tá vendo aí agora Fez um baita jogo Em questão de movimentação Ele atacava o espaço Pelo jeito do salãozinho Ele tem qualidade Puxar a marcação Pra alguém infiltrar Ele deu trabalho A defesa do Ipatinga Cara, num time ideal Do Atlético Não sei o que vocês pensam Eu já falei isso De repente De Batalha E às vezes Edenilson Que se aumenta a qualidade Dos dois Lógico que sincronizando bem Às vezes ali por dentro Vocês acham que não poderia Em algum momento? Foi mais ou menos Esse time que deu certo No ano passado Na reta final do brasileiro Era Batalha Edenilson Otávio O Otávio Acho que eram os três Aí na frente O Hulk Paulinho E o Pavon O Pavon jogou bastante Com o Filipão no brasileiro Era mais ou menos O time que encaixou O Otávio tem sempre jogado Pra dar uma sustentação O Otávio foi poupado Hoje também Agora Eu acho que Foi um bom jogo Do Atlético No primeiro tempo O segundo tempo Virou treino Agora Você tem que Balizar o adversário O adversário é muito ruim Muito ruim Patinga Vai jogar agora Triangular do rebaixamento São Os dois últimos Caem Só se salva o primeiro É muito fraco O time Como os outros Também são É um estadual Com uma maioria Bem Bem nivelado por baixo Até o Scarpa Comentou no final A gente sabe que o nível Do estadual é baixo Mas o Atlético Produziu mais Do que vinha produzindo A nossa análise Foi a mesma análise Do Scarpa Exatamente O campeonato vale pouco O nível é muito baixo Mas foi bom Para destravar os meninos Só faltou destravar O próprio Scarpa O Scarpa ainda não jogou bem Ainda ficou bem abaixo Do que pode apresentar Mas tem um estudo Que diz que o Scarpa Só começa a jogar bem Nos seus novos clubes A partir do oitavo jogo Hoje no século É que ele está jogando Muito bem O repórter fez essa pergunta Para ele Ele falou que não sabia Ele está jogando aberto Pela esquerda Ele saiu do Brasil Sendo o que? Aquele meio aberto Pela direita Que conseguia trazer Essa bola para dentro Fazendo um dois Sinalizando Inversão Ou assistindo alguém Eu acho que esse era um jogo Eu até comentei isso Durante a transmissão De tentar Porque jogava O Igor Gomes Pela esquerda E o Alisson Pela direita E ele sendo o cara De criação Pelo meio No segundo tempo Com a facilidade Que o Atlético encontrava Poderia deixar ele aberto Pela direita Porque inverteu Ele veio ficar aberto Na esquerda E o Igor Gomes Na direita Então poderia botar ele lá Nessa posição Que ele se sente Um pouco mais confortável Porque durante a semana Ele falou que faltava ritmo E confiança E esse era um jogo Para dar confiança E muitas das críticas Que tem em cima do Felipon É justamente por conta disso Da escalação que ele faz Do posicionamento Do Scarpa Não sei se a vitória de hoje Serve para diminuir Quem sabe A pressão da torcida A cobrança Eu acredito que sim Dá confiança Para a semifinal Eu acho Muito pouco No time E teve o detalhe Do que aconteceu Com o Felipon No intervalo A gente não viu Nem ouviu Foi o repórter Que passou a informação Rodrigo Rocha Um torcedor Um ou vários Teriam reclamado Pedido a entrada De algum dos meninos E o Felipon Teria xingado O torcedor Mais uma vez Teve a polêmica Semana passada A impaciência E fica Do repórter A gente não está lá Para ver A gente tem que confiar Na apuração Do repórter No que o repórter Viu e ouviu Mas isso aí Vai dar o que falar E pelo jeito Vai ficar difícil Também do Felipon Deixar de fora O Alisson Porque ele entrega Muita Esse foi o pivô Da primeira confusão Do Felipon Com o torcedor E o torcedor Agora Como não tem reforço O Atlético Tem contratado Muito pouco Ele está se abraçando Nos meninos Eles querem Que os meninos joguem O treinador Felipon Ele tem uma dinâmica Por exemplo No intervalo Quem é o melhor jogador O Alisson O que ele fez Ele tirou o Alisson O Alisson Não voltou Para o segundo tempo E às vezes Tira de birra Por causa do negócio Com o treinador Pois é Já teve até o amarelo Ele tinha amarelo Ou o gerir grupo também O Rubens O Rubens também saiu no intervalo Mas ele sentiu uma contusão No ombro No final do primeiro tempo Entrou o Patrick de Lataraskir Mas eu Cara Eu não entrego Para responder a pergunta Da Jéssica Com outro viés Eu não entrego Tanto favoritismo Para o Atlético Na semifinal Quanto o América Não Acho que é Não favoritismo não Eu cito confiança Para mim é 50-50 O América vem até jogando Melhor De maneira mais consistente Só que em um momento decisivo Nenhum deles é convincente Nenhum deles Nem o América Nem o Atlético Nem o Cruzeiro E o Atlético No final das contas Ficou em quarto No geral Ficou em quarto É com esse poder de qualidade Que tem em quantidade Do Atlético A tendência é que Em algum momento Faça diferença Mas eu não sei Se o Atlético tem quantidade Eu acho que o Atlético Tem um elenco curto Que está aumentando Com os Os meninos Mas Essa quantidade toda Eu acho que é bem É bem discutível Mas foi Uma tarde tranquila Relativamente Na Arena MRV Valeu Lédio Valeu Ramon Valeu Jéssica Obrigado pela participação É isso aí Atlético Mineiro Mais uma vitória Esperamos que Daqui para frente Vai melhorar o time Porque está um time Redondinho Um time muito bom Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Seu comentário Se inscreva Para ajudar o canal a crescer Um abraço a todos Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo